Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui é um pouquinho diferente, eu estava aqui andando de carro pela rua, tive a ideia de gravar agora e parei, pode ser que a câmera trema um pouco aqui, mas não se preocupe, ele é bem rápido também e eu vou direto ao assunto aí. E veja, eu não sei se você chegou a ver ou não, mas agora no mês de dezembro eu estou fazendo uma coisa que eu nunca fiz antes, eu preparei um hiper presente de Natal para aqueles que acompanham o meu trabalho e que às vezes ao longo do ano não tiveram dinheiro para comprar algum curso meu. Muita gente fala, quando eu tiver melhor eu vou comprar um curso seu, então eu preparei um presentão de Natal, eu não sei se você já viu ou não, então eu vou explicá-lo aqui, olha, eu tenho um curso sensacional chamado Mestres do Tempo, entre outras coisas, ele ensina você a fazer duas coisas importantíssimas, mover a régua do tempo, porque existe uma régua do tempo e muita gente não sabe, então é comum as pessoas, você encontrar a gente dizendo, ah, eu não consigo fazer nada, a semana passou novamente, eu fiquei como um cão correndo atrás do próprio rabo, então esse curso ele ensina isso, Mestres do Tempo, você tem um ano de acesso. Outra coisa que ele ensina você é que o tempo não passa, é você que passa pelo tempo, mas a principal coisa é o que esse curso fez por mim quando ele nasceu, que é exatamente hoje, há muitos anos, eu faço em 24 horas o que a maioria das pessoas não consegue fazer em 48 ou 72. Se você que está assistindo aqui, você já é aluno ou aluna do Mestres do Tempo, você pode pôr nos comentários para as pessoas verem que eu não estou mentindo. Agora você que ainda não é, presta atenção na bomba que eu fiz esse mês aqui. Mestres do Tempo, o preço normal dele é R$ 697,00, certo? Eu estou fazendo esse mesmo curso, dando de presente, por R$ 147,00 ou R$ 10,00 de R$ 17,00 e alguma coisa, R$ 17,00 e alguma coisa, estou dando de presente, Maestria Emocional, que é um curso, um outro curso que te ensina a ser dono das suas emoções e nunca mais ser refém de ninguém, ficar morrendo de raiva, de depressão, de tristeza, certo? Também estou dando um mini curso chamado Poder Mais Desejado Pelo Ser Humano, que é para você perder a timidez de falar em público e ser dono das suas ideias, da sua expressão, e ainda estou dando um livro digital chamado A Fina Arte de Lidar com Pessoas, Uma Viagem ao Interior da Alma Humana. Tudo isso, certo? Tudo isso por R$ 147,00. É o meu presente de Natal para aqueles que durante o ano quiseram comprar um curso, como Mestres do Tempo, por exemplo, e não puderam. Então veja o hiper desconto. Soma tudo isso que eu falei para você, procura separadamente, você vai entender o tamanho do presente que eu estou te dando. Se você quiser vir comigo nessa jornada, eu ficarei muito feliz. Lembrando que quando você compra qualquer curso meu, você vai para um grupo exclusivo, no qual eu acompanho uma pessoa durante bastante tempo. Um ano de acesso e você tem, claro, sete dias de garantia incondicional. Bem, agora é com você, né? Eu estou fazendo a minha parte, eu espero você do lado de cá, vou ficar muito feliz. Nesse mês de dezembro, centenas de pessoas já aproveitaram. Eu não quero que você fique de fora também, por isso que eu decidi fazer esse vídeo aqui. Fique com Deus, um ótimo fim de semana para você e obrigado desde já.